Um novo dia já vai nascer Novos caminhos pra percorrer Um novo mundo pra descobrir O Pai lhe olha, o que vais fazer? É uma virada em seu viver Desconhecida para você Já o passado ficou atrás Com terno amor, Deus quer lhe falar Prometo que já estou provendo Para o dia de amanhã Se você escolher comigo andar Bem mais fácil lhe será Obter as bênçãos que eu hoje Quero lhe entregar Mais uma página Vou lhe guiar Pode ser fácil ver sua mão Sentir sua graça e obedecer Mas quando as trevas lhe impedem ver Deus ainda escuta o teu clamor O seu futuro brilhante é Se ao seu lado ele estiver Não há limites Não há um fim Não há barreiras Pois Deus lhe diz Prometo que já estou provendo Para o dia de amanhã Para o dia de amanhã Se você escolher comigo andar Para o dia de amanhã Meio mais fácil lhe será Obter as bênçãos que eu hoje Quero lhe entregar Mais uma página Vais escrever Não se esqueça Vou lhe guiar Vou lhe guiar Um novo dia Já vai nascer Novos caminhos Pra percorrer Um novo mundo Pra descobrir O pai lhe olhar O que vai fazer O que vai fazer O pai lhe olhar O que vai fazer Obrigado.